Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. Hoje, nós vamos trabalhar essa clutch, que eu chamei de clutch Apollo. Uma peça muito rápida de trabalhar, 40 minutos a uma hora, ela já está pronta. Então, se você for iniciante, aproveita, porque essa peça, com certeza, você vai conseguir fazer. Eu trabalhei com um rolo do fio de malha Multitécnicas, e todos os materiais vocês encontram no nosso site, no www.multitécnicas.com.br. Você também pode fazer os pedidos e tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 119-89-55-2000. A prata e a dourada já tem live dela aqui no canal, é só você procurar. E qualquer outra dúvida, fala com a gente no WhatsApp. Gostou da peça? Vai fazer, compartilhar, deixa o seu like, isso nos ajuda muito na divulgação. E bora lá pra aula! Para a execução da clutch Apollo, você vai precisar de um rolo do fio de malha Multitécnicas. Durante a aula, eu trabalhei com a cor pink, um rolo só é suficiente, e ainda sobra um pouco de fio de malha, caso você queira fazer uma alça com fio de malha, também é possível. Então, fio de malha Multitécnicas. Eu trabalhei com agulha de 6,5mm, porque eu quis um ponto mais apertadinho. Uma agulha de arremate de ponta redonda. Mosquetão, eu trabalhei com mosquetão pequeno. Você precisa de dois botões imantados. Pode ser o botão imantado de 14mm ou o de 18, eu aqui tô trabalhando com o de 18, mas pode ser o de 14, não tem problema. Só precisa ser dois, durante a aula eu explico por que o motivo de ser dois. E a alça de corrente grossa lixada, que também tem de várias cores lá no site da Multitécnicas. Você pode trabalhar com dourado, o ônix, o aniquilado, e a gente também tem ouro velho. Todos os materiais vocês encontram no www.multitécnicas.com.br Ou você também pode fazer seus pedidos através do nosso site, do nosso WhatsApp, através do número 119-89-55-2000. Vou falar sobre as medidas da Clute Apollo, pra vocês terem ideia de quanto ela ficou. Então, aqui na frente, ela vai ter um total de 24cm. 12cm, altura, ela ficou com aproximadamente 16cm. E aqui na parte de baixo, ela tem um espaço interno muito grande, gente. Justamente porque ela fica com bastante altura aqui, largura na parte da base. Então, olha, de largura, pra vocês terem ideia, ela fica com 12cm. Então, ela fica uma Clute relativamente grande, cabe muita coisa dentro dessa Clute. Ela não é pequena, ela não é estilo carteira. E qual que é a vantagem? Ela é muito rápida de ser feita, muito fácil de ser trabalhada. Mas ela tem alguns segredinhos bastante importantes. Mesmo que você já saiba fazer crochê, é legal você assistir a esta aula com bastante cuidado, pra que você entenda todos os segredinhos e as dicas importantes que a gente falou aqui. E bora lá pra aula. Então, nós vamos começar a Clute. Ela é muito fácil de fazer, como eu já falei pra vocês lá no começo. Você deixa uma ponta, não precisa ser muito grande. Faz aquele ezinho inicial e vai trabalhar uma correntinha de 14 pontos de base, de início mesmo. Então, eu vou começar aqui. Um. 14 correntinhas. Vou fazer uma correntinha pra virar a carreira. Então, uma correntinha de virada. Reparem que eu fiquei segurando na correntinha, na última correntinha, na décima quarta. Pra quem é iniciante, essa dica é importante pra que você não perca em qual ponto você deve introduzir a agulha. Então, eu fiquei segurando, vou introduzir exatamente onde eu segurei. E vou trabalhar, então, o primeiro ponto baixo. Agora, você volta fazendo pontos baixos por toda a extensão da correntinha. Então, no total, 14 pontos baixos. Cheguei na décima terceira, décimo quarto ponto baixo. Então, gente, essa primeira parte, você vai trabalhar 14 pontos, ida e volta por oito carreiras. Sem muito segredo. Fiz aqui o décimo quarto ponto. Faço uma correntinha de virada pra subir a carreira. E viro o trabalho sempre da direita pra esquerda como se fosse um livro. Então, viro o trabalho. Introduzo a agulha neste primeiro buraquinho aqui, tá vendo? E volto fazendo pontos baixos normalmente. Minha dica pra quem é ainda iniciante, pra quem não trabalha muito com crochê, sempre que você introduzir a agulha, ó, introduz, puxa. Não vem aqui, já laça e fecha o ponto. Dá uma ajeitadinha no ponto pra que ele fique bonitinho, na mesma altura todos. Isso vai deixar sua peça muito mais bonita e muito mais perfeita. Então, podem reparar, ó, que conforme eu vou fazendo o trabalho, eu dou uma ajeitadinha no ponto, introduzo a agulha, laço lá atrás. Lacei o fio, puxei pra frente, ó, eu dou uma leve ajustada, laço e fecho o ponto. Isso faz com que todos os pontos fiquem na mesma altura e todos iguais. É isso que faz a perfeição da peça. Mesmo que você já tenha bastante prática, é isso que a gente começa a aprender com a prática e vai tornando o nosso trabalho ainda mais bonito e mais perfeito. Então, gente, agora eu vou fazer oito carreiras de ida e volta. Então, todas iguais, ida e volta, ida e volta. Quando eu chegar na oitava carreira, eu volto com vocês. Estou chegando no finalzinho aqui do meu retângulo, vou fazer o décimo quarto ponto da oitava carreira. Então, gente, eu já tenho aqui o total de carreiras que eu preciso com quatorze pontos. Esse vídeo é cheio de dicas. Quando você tem dúvida se está certo, conte o número de pontos pra ter certeza que você fez quatorze, assim não vai ter erro. E esse quadrado, esse retângulo, ele não tem problema de ficar com as laterais desse jeito. Existe uma forma que a gente deixa a lateral retinha, mas esse não precisa. E vocês logo vão saber porquê. Se você tem dúvidas de qual o lado, como que você faz pra contar, a oitava carreira tem que terminar o fiozinho do lado direito do trabalho. E aí, a gente vai contar junto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Finalizamos a primeira parte da clutch. Agora, sem cortar o fio, sem nada, a gente vai começar a trabalhar as laterais da peça. A clutch, ela é feita em duas partes. Parte da frente e parte de trás. E já sai a lateral junto. Esse décimo quarto ponto que nós trabalhamos aqui, você vai novamente introduzir a agulha... E contar como sendo um ponto. Então, aqui a gente vai fazer um... Agora, eu vou pegar aqui no fiozinho. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Vou só arrumar aqui... Sete... Oito... Nove... Ah, Ellen, o meu, eu não consegui introduzir a agulha aqui, eu pus no fiozinho do lado. Não tem problema, gente. Por que que eu contei nove pontos com vocês? É o número de pontos que você precisa distribuir aqui na lateral. Se você pegou um fiozinho um pouquinho mais pro lado ou mais pro outro, não tem problema. Contando que você terminou quatorze pontos baixos aqui, você vai contar a partir do primeiro nove pontos no total. Então, nove pontos aqui, finalizamos a primeira lateral. Aí, eu giro esse retângulo e vou introduzir igual nós fizemos aqui. Nós não fizemos dois pontos no mesmo ponto de base, que é pra formar e começar a formar o cantinho. Eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto. E eu tenho que fazer, então, novamente, quatorze pontos baixos até chegar no pontinho inicial aqui, ó. No cantinho que nós vamos fazer toda a lateral. Então, se eu tenho quatorze pontos aqui, eu tenho que ter quatorze pontos aqui também. Então, agora eu vou fazer quatorze pontos até chegar aqui e daí eu volto com vocês. Cheguei no décimo quarto ponto, vou trabalhar ele aqui. E vamos agora trabalhar esta lateral aqui com os nove pontos. Lembrando que o primeiro ponto, ele pega já aqui na curvinha. Então, o décimo quarto é esse e eu conto este aqui agora, ó, como o primeiro ponto dos nove. Então, só pra vocês lembrarem o seguinte, gente, a perfeição dessa peça vem da contagem dos pontos perfeitos. Então, não dá pra deixar com oito de um lado e nove do outro. Você precisa contar certinho nas duas laterais, nas duas partes, pra que fique bonitinho. Então, fiz o primeiro ponto dos nove aqui, ó. Aí, eu vou pegar o primeiro nesse fiozinho. Então, esse aqui é o segundo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, ó, eu tô escondendo, tá vendo? A pontinha inicial, fiz o oitavo ponto aqui. E agora, o nono, a gente vai pegar bem aqui, ó, bem nesse cantinho, tá vendo? E pego o nono ponto bem no cantinho. Então, nós trabalhamos nove, quatorze e nove, sendo que o primeiro pega dois aqui juntos. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Agora, vai uma sequência na curva aqui de pontos, dois pontos no mesmo ponto de base. E no final do vídeo, eu vou colocar um desenhinho que eu vou fazer a mão mesmo pra vocês verem a sequência de pontos aqui na curvinha. Eu vou falar agora durante o vídeo, mas depois eu coloco o diagraminha lá no fim do vídeo, pra quem quiser printar e seguir só a curva. Não vou pôr o diagrama de tudo, não. É só a curvinha pra facilitar pra vocês. Cheguei aqui no nono ponto, vou fazer uma correntinha de virada, viro o trabalho da direita pra esquerda. E agora, gente, nós vamos trabalhar pegando nesse fiozinho aqui de trás, tá vendo? No fiozinho da parte de trás da carreira, pra que fique o ponto baixo em relevo. Sendo que esse primeiro que nós fizemos aqui é a correntinha de subida. Então, eu venho pegar aqui, ó, neste fiozinho de trás. Então, nós vamos trabalhar agora até chegar na curvinha ali. Trabalhei oito pontos baixos, então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, naqueles dois pontos da curva, tá vendo? Os dois pontinhos que nós temos aqui na curva, você vai trabalhar dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui, ó. Um, dois, novamente. Um, dois. Então, você já tem a curva aqui. Agora, venho trabalhando toda a parte aqui, pegando por trás, até chegar novamente neste ladinho aqui, pra de novo trabalhar. Dois e dois. Cheguei aqui no finalzinho, são doze pontos baixos no total. Fizemos aquela curva, doze pontos baixos. Agora, eu trabalho de novo. Um. Dois, de novo, um, dois. E finalizo a carreira com oito pontos baixos aqui, até chegar ali no final. Oito pontos baixos aqui na lateral. Faço uma correntinha de virada, viro o trabalho da direita pra esquerda. E agora, gente, nós vamos trabalhar aqui nove pontos baixos. Cheguei na curvinha, vou fazer de novo. Dois e dois. Pegando sempre pelo fiozinho de trás. Então, sempre vai ser em relevo essas carreiras aqui, que a gente dá a volta no retângulo. Trabalhei nove pontos, venho aqui na curvinha, faço dois. Um. Dois. De novo. Um. Dois. E o mesmo vai valer pro lado de cá. Então, outra dica que eu quero dar pra vocês, gente. Quando você ficar na dúvida em qual ponto que você vai ter que trabalhar aqui na curva... A gente não fez nove pontos aqui, então, você já vem aqui e já conta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu sei que os dois pontos que eu vou trabalhar dois pontos juntos é este e este. Então, fica mais fácil pra que eu não me perca nessa lateral. Eu vou colocar aqui um marcador de carreiras. Ó, peguei meu marcador aqui. Então, eu já sei que aonde eu tenho que fazer dois e dois é nesse cantinho. E daí, sobram os pontos aqui do centro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze pontos baixos. Dois e dois. E daí, finaliza a lateral. Então, eu vou fazer tudo isso aqui e volto com vocês quando eu chegar aqui na pontinha. Já finalizei a carreira, já fiz uma correntinha de subida. Vira o trabalho da direita pra esquerda. Agora, gente, nós vamos fazer dez pontos baixos. Dois. Faz o centro de novo. Dois, dez pontos baixos. Então, pra não errar, se vocês quiserem, trabalha os dez, faz os dois aqui. Aí, você vem contando do lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, os dois pontinhos que nós vamos fazer... Os dois pontos juntos é aqui e aqui. Essa carreira, ela será a última que nós vamos fazer com esses aumentos aqui nas laterais. A próxima é sem aumentos e a gente finaliza essa parte. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar dez pontos baixos aqui e dois. E daí, de novo, ponto baixo, faço dois aqui e ponto baixo. Então, quando eu fizer toda a carreira, eu volto com vocês pra gente finalizar a última carreira e encerrar essa parte. Finalizei toda a carreira. Essa carreira ainda foi com aqueles aumentos aqui na curvinha de dois em dois. Agora, gente, a última carreira que nós vamos trabalhar, ó, eu já fiz a correntinha aqui. Nós vamos fazer agora uma carreira inteira somente em pontos baixos. Então, na curva aqui, você vem direto. Só trabalhando ponto baixo em relevo. Eu já fiz a correntinha de virada, então, ó, eu venho aqui e vou fazendo pontos baixos. Bom, só isso. Até chegar nesse último pontinho aqui que a gente finaliza essa primeira parte. Terminei toda a carreira sem aumentos, só fazendo ponto baixo simples. Reparem que ela já vai fechando desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos agora só fazer uma correntinha pro arremate. Deixa eu soltar meu fio aqui. E você vai deixar um pedaço de fio mais longo, mais, um pouco mais comprido. Por quê? A gente já vai usar este pedaço pra fazer a costura da lateral, das duas partes. Então, você tem que deixar um pedaço aqui de uns 40 cm, mais ou menos. Venho aqui, puxo. E pronto, a primeira parte está finalizada. Com um total, se vocês tiverem dúvida, total de 44 pontos aqui na última carreira. Agora, nós vamos fazer outra parte exatamente igual essa daqui. Tudo igual, mesma quantidade de pontos, mesmo jeitinho de trabalhar. E aí, nós vamos costurar as duas partes, porque aí já formamos o corpo da bolsa, só vai faltar a aba da bolsa. E aí, eu gosto de deixar como o lado... Porque existe um lado direito e um lado avesso. Você pode escolher qual você deseja. Eu gosto de deixar este aqui pra parte interna da bolsa e este aqui pro lado externo, que seria o lado direito da peça. Como é que eu faço isso? Eu verifico aonde está, tá vendo esse relevo aqui, que fica o mais próximo do retângulo? É o que eu considero como sendo o lado direito da peça. Então, gente, agora eu vou fazer outra peça, outra parte igualzinha essa daqui, e daí eu volto com vocês pra gente costurar e fazer a aba e a bolsa tá pronta. Agora, já terminei as duas laterais, as duas partes, frente e costas, as duas partes são idênticas. A única diferença que eu vou mostrar pra vocês é que numa delas eu deixo um fio mais longo. Este fio vai servir pra que a gente possa costurar a peça. E a outra você não precisa deixar tão longo, não, pode ser mais curto. Vocês vão entender na hora que a gente terminar de costurar por que eu deixei esse fio aqui também de um dos lados um pouquinho mais comprido. Então, só relembrando vocês, o lado que eu vou utilizar como lado direito, quando você finaliza a peça, você vê esse relevo aqui, é exatamente o lado que eu vou deixar pra fora da peça. E nós vamos costurar essa bolsa pelo lado avesso. Então, eu preciso deixar um lado desse jeitinho aqui, aí eu pego o outro e junto avesso, deixo direito com direito e vou costurar pelo lado avesso, tá? Se você ainda não tem muita prática no crochê, a minha dica principal é que você primeiro faça um alinhavo. Então, eu vou pegar um fio de outra cor aqui, ó, vou pegar um fio de outra cor e vou fazer um alinhavo apenas pra que a peça fique mais fácil de costurar. Quem já tem prática já consegue ir direto, essa peça ela é fácil o suficiente pra você ir direto. Mas eu acho que quando a gente ainda não tá muito segura, é legal você fazer o alinhavo. Então, de que maneira que a gente vai começar a fazer o alinhavo, ó, eu ajusto aqui as partes, venho bem aqui no centro, e aí eu vou fazer o primeiro, a primeira parte aqui do meu alinhavo. Vou deixar uma pontinha aqui só pra eu poder vir pra este lado. E aí você faz pontos bem largões, assim, bem grandes, que é só pras duas partes não andarem, não se mexerem. E assim você evita que a bolsa fique com a costura torta, ou quando você chegar na curvinha aqui da bolsa ela esteja desencontrada. Porque na hora da costura, quando você já está costurando com o fio correto, com a cor do fio correto, o que pode acontecer é que daí fica difícil desmanchar caso você faça uma costura errada. Então, é por isso que eu peço que quando você não tem prática, perde um pouquinho mais de tempo? Perde sim, mas você vai ganhar tempo quando você verificar que a sua peça ficou bem perfeita. Então, por isso que é legal você fazer o alinhavo. Até pra quem já tem prática, é bacana fazer o alinhavo. É que nós que somos um pouquinho mais experientes, a gente acaba às vezes, né, na pressa, você precisa entregar a sua encomenda e você acaba fazendo as coisas mais rapidamente. E eu confesso a vocês que mesmo com a minha prática, algumas vezes eu quebro a cara, viu? Então, às vezes a preguiça de você querer fazer a coisa rapidinho, te dá mais trabalho no final das contas, porque você pulou uma das etapas que é esta daqui que eu estou fazendo com vocês, ó. Estou alinhavando pra que todo o cantinho aqui fique bem perfeito e aí fica muito mais fácil. Você já consegue verificar exatamente como é que sua peça vai ficar sem o perigo de costurar torto ou em algum pontinho que não está devidamente encontrado um com o outro, ó. Tá vendo? Já deixo aqui pontinha com pontinha. Aqui já tá bom, eu já consigo ter uma ideia. Aí você vai falar, Ellen, que bolsa esquisita, que clute a polo estranha, ela tá amassada. Mas é isso mesmo, gente. Vocês vão ver que ela vai ficar perfeitinha. Agora, eu venho daquele lado, ó, percebam que eu deixei aquele fio mais curto, ficou pro lado que eu deixei e alinhava até aqui em cima. Aqui na parte onde eu vou começar o trabalho, a costura, aí eu pego o fio mais longo. E eu não sei vocês, mas vocês percebem que às vezes tem um lado que a gente gosta mais de começar? Eu gosto de costurar da direita pra esquerda. Tem gente que gosta de vir ao contrário. Aí fica a seu critério. Então, agora, nós vamos começar a costura. Você pode vir com alinhava até mais perto, que eu parei um pouquinho antes, mas você pode chegar com alinhava até mais perto. Então, aqui tá a ponta do finalzinho da costura. Agora, eu vou pegar aqui, ó, bem no comecinho. Gente, uma dica importantíssima pra você que começou a trabalhar com fio multitécnicas e ainda não tem muita prática também. Quando você puxar, eu tô com fio longo aqui. Eu não passo agulha e puxo aquele fio bem compridão. Eu vou puxando aqui, ó, aos pouquinhos. Quanto mais você faz isso, mais perfeita fica a costura do fio de malha. Outra coisa, agora a gente vai fazer a costura pegando sempre os fiozinhos. Eu vou pegar o fio de trás e o fio de trás aqui também, ó, tá vendo? E vou fazer uma costura, um ponto que nós chamamos ponto de alinhava, ó. Eu venho puxando ele aqui, o comecinho vai ser sempre igual, ó. Você vem aqui na... Ó, eu vou pegar pelo ponto... Você pega pelo ponto de trás. Então, eu vou pegar novamente aqui, ó. Pego pelo ponto de... Seria o fiozinho daqui e o fiozinho daqui, sempre igual. Posso pegar pelo fiozinho de dentro? Pode sim, gente. Aqui você faz o jeito que você achar que vai ficar legal, que você gosta. Eu escolhi fazer dessa forma. Eu pego o fiozinho de trás, esse aqui eu já peguei, então eu venho de novo aqui, ó. Pego o fiozinho de lá e o de cá. E vou agora costurando dessa forma até dar a volta, o contorno em toda a bolsa, ó. Pego de lá, pego de cá. E, ó, eu não puxo o fio de uma vez só, eu venho aos pouquinhos. O fio de malha tem algumas características. Uma delas é justamente isso. Você não costura como uma linha de costura comum, você vem puxando aos pouquinhos. Isso vai deixar o seu ponto mais perfeito e mais apertadinho. Na hora de apertar, ó, eu venho aqui e puxo com a mão. Então, gente, vocês vão fazer isso em toda a extensão até chegar deste ladinho aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra arrematar e finalizar toda a peça. Terminei a costura, cheguei aqui no último ponto, eu vou arrematar junto com vocês. Fechamos bem o pontinho aqui, ó, bem no finalzinho. Tem que fechar bem, deixar bem apertado aqui. E aí, gente, eu falei pra vocês o seguinte, a gente vai deixar dois pedaços de fio sobrando no final do crochê. Esse pedaço aqui, ó, maior, às vezes eu fico na dúvida se vai sobrar ou não. Então, por isso que eu falei pra vocês deixarem dois. Aí, acabou ficando os dois do mesmo lado. Então, na verdade, o que que eu preciso? De um pedaço de um lado, um pedaço de outro, tá? O meu ficou os dois pro mesmo lado, porque a gente tá usando o fio da costura, mas não tem problema nenhum. Agora, eu só vou arrematar aqui deste lado. Arrematar, quando eu estou falando aqui pra vocês, é pra gente esconder a pontinha. Lembrando que este lado que a gente tá fazendo agora é o lado avesso da peça. Por que que eu já vou arrematar este pedaço? Justamente pra que eu não tenha nenhuma pontinha aparecendo por dentro da bolsa, porque isso dificulta um pouco na hora de finalizar a peça. Então, como eu já tinha apertado bem aqui, escondo a ponta, corto. Fiquei com um pedacinho aqui. Este pedaço agora, ele me vai ser útil, porque eu vou, antes de fechar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que é necessário fazer. Você vai vir deste outro lado aqui, que ainda não tem nenhum pedacinho de fio sobrando. Você vai passar aqui por dentro, deixar a ponta bem presa, bem fechadinha. Passar aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu venho... E volto... Pra que fique apertadinho, ó. Agora, eu venho de novo pra cá. Só que é só pra eu prender o fio e fazer um outro trabalho que é necessário, ó. Aqui, eu só tô prendendo o fio. O que que eu gosto? Que a lateral da clutch, ela fique mais arredondadinha. Então, agora a gente vai virar a peça para o lado, que é a bolsa mesmo, que é o lado direito. Eu só prendi o fio aqui por enquanto, e esse aqui também vai ficar desse jeito. Então, agora a gente vira ela para o lado que ela vai ser mesmo, que é o lado direito, ó. Ó como ela já vai dando uma estrutura super bacana, tá vendo? Fica com um tamanho bem interessante. O jeito da costura, se você pegar pelo outro fio, pelo fio de dentro, ele vai ficar diferente aqui. Fica bacana também. Você que escolhe o jeito que você vai achar melhor, tá? Aqui eu fiz desse jeito, deixa eu pegar a outra, ó. Aqui também tá igual, tá vendo? Então, você que escolhe como que você gosta mais dessa costura. Eu acho que assim ela fica interessante. Aí, finalizamos aqui. Agora sim, eu vou retomar o fio aqui na agulha e fiquei com um pedaço de fio de cada lado. Porque pra arredondar este cantinho, como é que eu faço? Eu passo aqui por dentro do ponto, ó. E eu vou puxando esse fio, deixando pontos bem apertadinhos, pra que eu fique com um cantinho um pouquinho mais arredondado. Na hora que a gente for levantar os pontos pra finalizar e fazer a aba da clutch, ele fica mais charmoso se a gente faz esse arredondamento. Tem um jeito específico de onde pegar? Não. Você vai fazer esses pontinhos aqui meio que a olho, tá? Ó, eu vou pegando e vou puxando. Vocês percebem que ele tá arredondando essa lateralzinha? É isso que eu desejo, ó. Que ele venha pra cá. Então, eu aperto de novo. Agora, se eu quiser arredondar mais, ó. Venho mais aqui de novo. Passo por dentro. Somente pra arredondar esse cantinho. Eu descobri isso quando eu fiz uma senha arredondada e não gostei. Eu achei que ela não ficou tão charmosinha, ó. Dá pra perceber? Que aqui já formou um arredondadinho e aqui tá reto. É isso que a gente está fazendo agora. Porque nós vamos levantar os pontos nesta parte aqui, onde a gente tem a parte do retângulo. Inclusive, aqui nos últimos pontos, tá vendo? A gente vai levantar os pontos aqui. Mas eu gosto que ela fique arredondadinha porque ela fica mais bonita, mais charmosa. E outra coisa. Se você deixa essa parte meio aberta, você tem que lembrar o seguinte. Que aqui a gente tem a aba por cima. As coisas de dentro da bolsa, elas não podem cair. Então, a gente tem que deixar essa parte arredondadinha justamente pra que ela fique fechadinha. E daí, as coisas dentro da bolsa fiquem também bem firmes lá dentro. Então, aqui é só isso, gente. Eu vou fazer isso também na outra lateral. E aí, eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai levantar os pontos aqui nessa parte de trás. Vamos fazer a aba e aí a bolsa tá praticamente pronta. Então, aqui, ó, eu tô finalizando esse cantinho. Já tá do jeitinho que eu quero. Agora, eu só vou esconder essa pontinha e fazer aqui igual deste lado e volto com vocês. Gente, terminei aqui as duas lateraisinhas. Deixei as duas arredondadas, tá vendo? Elas não estão tão picudinhas. Você pode deixar sem arredondar? Pode, mas eu não gosto. Eu acho que ela fica mais bonitinha e arredondada. E você pode, inclusive, se você quiser, entrar mais aqui, ó, e fechar este cantinho. Deixando ele mais ainda fechadinho. Fica a seu critério, gente. Agora, comecem a imaginar que essa bolsa, essa Clout de Apolo, ela é a base pra que você possa fazer outras peças também, do jeito que você preferir. Agora, nós vamos fazer a aba. O que que é importante? Você vai escolher qual dos lados você quer que seja a sua frente. Eu vou escolher que esse é as costas e esse aqui vai ser a minha frente. Por que que você precisa escolher? Porque você vai trabalhar, levantar os pontos de... Como que eu posso explicar? Você vai levantar os pontos agora nesta parte aqui. Então, a primeira carreira, o lado direito, fica pra frente. E o avesso vai ficar pra trás. Vocês já vão entender. Deixa eu pegar a agulha aqui. E nós vamos levantar os pontos a partir já deste cantinho. Inclusive, aqui, ó. O ponto tá aqui, eu já vou levantar a partir deste ponto. O fio que você vai deixar aqui não precisa ser muito grande, porque a gente já vai esconder, inclusive, essa ponta. Então, você só puxa sem nó nenhum. Você só vai puxar aqui pra dentro. E é este fiozinho, a gente vai deixar ele aqui, que é pra que fique escondido dentro da primeira carreira do crochê e fique mais perfeitinho. Então, agora, o primeiro ponto, somente nesse primeiro, você levanta o ponto e daí faz uma correntinha. Porque se você não fizer a correntinha, ele não forma o primeiro ponto com a correntinha que a gente faz ponto de base. Então, por isso que só nesse primeiro você faz isso. Levanta e faz uma correntinha. Agora, você vai levantando os pontos aqui nesta parte, aqui que a gente tá trabalhando. Introduz a agulha, deixa o fiozinho de início por dentro da carreira pra que ela fique, já fique escondida. E você vai fazendo os pontos baixos aqui dessa primeira carreira. Tomem cuidado pra que essa carreira não fique solta, não fique frouxa, porque vai ficar feio. Vai dar uma diferença na aba com o corpo da bolsa. Então, agora, eu vou levantando os pontos desse jeitinho aqui, ó. Escondendo esse comecinho do fio até chegar lá no final do outro lado. Cheguei aqui no último ponto. Então, eu vou contar junto com vocês pra saber quantos pontos ficaram. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Pode ser que na sua, se você fechou um pouco mais, fique com quinze. Se você não deixou tão fechadinho, fique com dezessete. Pode variar de um ponto pra mais ou pra menos? Pode sim, gente. É só em relação a quanto você fechou de cada lateral. Mas, normalmente, esses dezesseis pontos são suficientes pra que a gente consiga fazer o fechamento dessa aba. Laço aqui, faço uma correntinha de virada, agora eu viro a bolsa. Porque agora nós vamos fazer carreiras de idas e voltas, igual nós fizemos no corpo, somente em ponto baixo. E essas primeiras quatro carreiras, elas são exatamente com os dezesseis pontos que nós fizemos aqui na base. Então, eu vou trabalhar agora, no total, quatro carreiras ida e volta, contando essa primeira como a primeira carreira. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro carreiras ida e volta e eu volto com vocês. Trabalhei quatro carreiras ida e volta, então, dezesseis pontos baixos. E aí, vocês vão perceber que, automaticamente, ele já vai virando aqui pra frente e formando o início da aba. Agora, gente, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, vocês têm duas opções na hora de trabalhar esta aba. Você pode trabalhar ela retinha, sem fazer nenhum tipo de diminuição e parar ela aqui na altura que você desejar. Pode ser mais ou menos, mais quatro carreiras, ela vem mais ou menos até essa parte. Então, pode ser feita dessa forma. Eu vou ensinar uma outra maneira, que foi a que eu fiz das outras Clutch Apolo, pra vocês fazerem ela arredondada. Pode ser até triangular, aí vai ficar a seu critério, mas eu vou ensinar de uma das formas que você pode trabalhar. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos diminuir um ponto de cada um dos lados duas vezes. Então, essa aqui vai ser a primeira, ó. Eu introduzo e puxo, introduzo e puxo. Daí, eu fecho tudo junto. Então, aqui eu diminuí um ponto. Agora, eu vou até o final da carreira. Cheguei nos últimos dois pontos. Então, agora, como é que a gente vai fazer? Eu introduzo, puxo, introduzo e puxo. E daí, fecho novamente todos os pontos juntos. Então, nós fizemos a primeira diminuição dos lados. Agora, você vira a carreira e trabalha sem fazer nenhuma diminuição. Então, por que que você precisa fazer sem diminuições? Pra não ficar muito pontuda essas diminuições. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira simples. Terminei essa carreira simples, faço a correntinha de virada. E aí, trabalho novamente mais uma carreira com a diminuição. A diminuição do mesmo jeitinho que a gente já tinha feito. Então, eu diminuo um ponto aqui no começo, vou até o finalzinho da carreira e diminui de novo. Finalizei aqui o último aumento, viro. E aí, eu vou fazer a última carreira agora da aba sem aumentos. Pra que termine a última carreira sempre do lado direito. Então, eu vou até o final. E aí, a gente finalizou a aba. Só que você ainda precisa fazer uma carreira de acabamento. Essa carreira é obrigatória? Não, você pode não fazer a carreira de acabamento. Mas eu acho que fica mais bonitinho. Finalizamos a carreira, faço a correntinha de subida. E aí Então, aqui nós finalizamos a aba, os pontos da aba fazendo as diminuições. O que a gente vai trabalhar agora é uma carreira de acabamento. Você pode ou não fazer essa carreira a seu critério. Eu acho que a carreira de acabamento fica mais bonitinho, porque arredonda mais esses cantinhos. E o tamanho da aba sempre vai ficar do jeito que você achar melhor. Se você quiser fazer ela um pouquinho mais pra baixo, pode, não tem problema. Então, agora, pra fazer a carreira de acabamento, a gente retoma o fio aqui na agulha. Ela precisa começar aqui, ó. Olhando a bolsa de costas, ela aberta assim com a aba, você precisa começar neste ponto aqui pra que ela fique com a carreira pelo lado direito. Então, você deixa um fiozinho aqui de início. Eu vou começar bem aqui no cantinho, tá vendo? No primeiro ponto. Puxo o fio aqui. E sem segredo, gente, é só uma carreira de ponto baixo. Essa peça, ela é inteirinha feita em ponto baixo. Então, pra quem é iniciante, tem algumas dificuldades ainda com crochê, ela é uma peça bem bacana pra você começar a trabalhar o crochê... E aprender a tensão de ponto, aprender como que você faz uma diminuição nas carreiras. É sempre interessante você começar por uma peça bem simples, já com um efeito bonito. Porque essa bolsa, ela pode, inclusive, ser aumentada. Caso você queira uma peça um pouquinho maior, você pode fazer. E ela fica com um efeito muito bacana. Então, ó. Eu vou fazendo aqui a carreira com os pontos de acabamento. É só uma carreira de ponto baixo, gente. Não vai ter muito segredo. A única coisa é que aqui na pontinha, ó. Eu vou pegar bem aqui, ó. Bem no cantinho. Eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Igual nós fizemos no retângulo. Pra formar a curvinha, ó. Então, eu puxo o ponto um pouquinho pra cá. Introduzo de novo. Tá vendo, ó? Ela forma uma curvinha. E a mesma coisa a gente vai trabalhar desse lado aqui. Que é pra formar essa curva e ficar bem bonitinho. Então, agora eu vou até a outra ponta ali. Ó. Trabalhei aqui. Cheguei no último ponto. Trabalho dois pontos baixos no mesmo ponto de base pra curvinha ficar bem perfeita. Puxo esse pontinho pra baixo e agora volto trabalhando. O que que é interessante? É você contar aqui do lado quantos pontos você fez. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Então, eu vou distribuir nesta lateral oito pontos contando já esse aqui o primeiro. Então, um, dois, três, oito. Então, finalizamos toda a aba. A gente fez a mesma quantidade de pontos dos dois lados. E aí, ela vai ficar mais arredondada, tá vendo? Fica um pouquinho mais charmosa. Mas, caso você queira finalizar ela somente aqui na aba mesmo, não tem problema. Então, agora aqui a gente faz uma correntinha. Corta o fio. Esconda, esconde a pontinha. E tá pronta a nossa clutch Apollo. O que que você precisa fazer neste momento agora é só costurar os dois botões emantados. Nesta aula aqui eu não vou mostrar como que eu costurei, porque eu já fiz em várias aulas aqui, mas ele é muito simples. Você vai costurar... Coloque sempre o botão emantado com a parte mais fininha, mais leve na aba. E a parte mais gordinha, que é onde tem o ímã, aqui no corpo da bolsa. Porque você, sempre que você coloca a parte mais leve, a aba forma menos orelha. Então, por isso que é importante que você deixe a aba mais levinha. Que aí você vai fechar aqui. Algumas pessoas vão perguntar, precisa de dois botões? Precisa, gente. Eu coloquei um botão só aqui no centro e não deu certo. Tem que colocar um de cada lado. Colocou os botões, aí a gente vai colocar a corrente e finalizamos a peça. Finalizamos aqui a peça. Já costurei os dois botões emantados aqui. Lembrando que você precisa deixar eles sempre nas pontinhas aqui, justamente pra que não forme orelha na hora de abrir e fechar a clutch. Isso é importante porque nós que fizemos a peça, a gente sabe manusear, mas às vezes o seu cliente, ela não tem muito cuidado. E se ele não tiver costurado bem na pontinha aqui, nos cantinhos da aba, como eu fiz sem querer, eu achei que daria pra costurar o botão só no meio e não deu certo. Então, essa é uma dica importante pra que você costure os dois botões sempre nas pontinhas. Então, botões costurados. Eu vou utilizar aqui o mosquetão de tamanho pequeno. Você pode utilizar o maior, se você quiser, não tem problema nenhum. Eu tô utilizando o pequeno aqui por uma opção. Eu vou colocar ele bem aqui na lateralzinha da aba. É só enroscar. Opa, aqui ficou um pouquinho pra dentro. Pra que os dois fiquem iguaizinhos. Ó, vai ficar bem aqui na costura. Aí, você coloca a alça de corrente. Essa alça de corrente grossa, mosquetões, botão imantado, todos os acessórios, você vai encontrar lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Incluindo agulha pra remate, agulha de crochê, o próprio fio de malhas, lógico. Então, a gente tem todos os materiais que você precisa pra execução da peça lá no nosso site. E eu já coloquei aqui um plástico bolha na parte interna. Gente, essa é uma dica importante pra quando vocês vão fazer fotos, quando vocês vão armazenar a sua peça, fazer uma exposição. E mesmo quando você vai enviar pra sua cliente, coloque um saquinho, uma sacolinha, um plástico bolha, uma espuma, seja lá o que for. Porque quando você deixa a bolsa estruturada, ela toma um formato muito mais bonito, muito mais durinho. Ela vai ficar mais perfeita na hora que você expõe e mostra pra cliente a sua peça. E isso valoriza muito o seu trabalho. Então, é uma dica que eu faço aqui, eu coloco nas minhas peças e sempre armazeno as bolsas com o plástico bolha na parte interna. Ajuda muito na conservação e na beleza final da peça. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A Clutch Apollo é uma peça muito fácil de ser feita. Eu fiz uma aula bem elaborada, bem trabalhada, pra que vocês vissem todos os detalhes que nós fizemos aqui. Pra que fique uma peça fácil de fazer, gostosa. A aula, apesar de ser um pouco mais longa, se vocês forem executar essa peça em 40 minutos, sem parar, você termina. O que talvez demore um pouquinho mais é a costura do botão emantado. Mas, no geral, a peça é muito fácil e muito gostosa de ser feita. E fica um tamanho muito bom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. No 119-8955-2000 Todos os materiais, como eu falei pra vocês, vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br Lembrem-se de deixar o like, isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!